Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Esse vlog aqui é um pouco do que eu e o Bruno conhecemos lá da Bolívia, antes e depois da gente ir para o salar de IUNI. Nós fomos para a IUNI para conhecer lá o deserto de sal, mas antes disso a gente passou pela cidade de Cochabamba e depois a gente passou pela cidade de Santa Cruz. Então confira aqui um pouquinho de como foram esses dias na Bolívia. Nós pegamos o voo da companhia aérea Boa, que é uma companhia lá da Bolívia mesmo. Não sei se é a única que faz voo para lá. O voo é cerca de três horas, eles serviram um lanchinho. Foi essa bolachinha boliviana de limão, bem gostosinha. Eu quis mostrar porque era bem boliviana mesmo. E esse lanchinho, o lanchinho eu achei bem mequetrefe, mas para ser um voo curto estava bom, né? Olha só, por indicação do rapaz do hotel que estamos hospedados, a gente veio nesse restaurante aqui que ele falou que é de comida típica, que chama Casa de Campo. Não é Casa de Campo, é um nome em português, né? Vamos conhecer Bruno, bora? Que bonitinho aqui, é aberto. Será que é só pegar e sentar? Lindo, lindo. Gente, pedimos um suco de tamarindo aqui que se for ruim, a gente se lascou porque olha o tamanho da jarra que fala como... Parecendo uma água com caldo que mora. Nossa, amigo, não fala isso. Pior que tá mesmo, que merda. Olha que sopa. Daí veio o pãozinho aqui. Mais um pão velho, não achei interessante não, tá com gosto de pão velho mesmo. E aí veio esse molho. Que aí eu coloquei na coragem e o negócio é ardido, viu? Também não é muito bom, não. Gente, essa aqui é a nossa comida, a gente pediu pra dividir, né? Estamos comissando as platas e pedimos uma para nós. Que a gente não tá com tanta fome. O cheiro tá bom e a apresentação tá ok, né? Essa aqui é comida boliviana, falaram pra gente que é típico. O cheiro desse aqui tá bem bom. Parece uma parmegiana, né? Porque ainda tem o molho e o queijo em cima, né? Gente, eu e o Bruno não gostamos muito, não. O arroz tá meio seco. A comida parece que só vem jogada no prato, sem nada. Esses legumes aqui refogados. É um legume cozido na água que tacaram aqui sem sal nem nada. A salada vem bastante variedade. Vem alface, vem cebola, vem pepino. Vem o rabanete que já comi, azeitona, tomate. Mas tudo também só jogado no prato, sabe? Não tem graça, assim. A carne bem mais ou menos. A gente não indica esse restaurante aqui, viu? Casa do Campo. Olha só, deu 127 bolivianos, tá? Que dá mais ou menos uns 97 reais. E o prato que a gente pediu foi prato individual. A gente dividiu porque a gente tava sem fome, né? Então, na verdade, se cada um fosse pedir um prato que dá isso aqui à entrada, então, assim, não é um restaurante tão barato. Ainda pela qualidade, ficamos realmente chateados. E não cobra taxa de serviço. E também não cobra o pãozinho que veio. O couver é de graça. Olha só, nosso quarto tem uma visão privilegiada de Cochabamba. Esse morro aqui, ele é turístico. Do lado de lá tem até um Cristo. E aí, pesquisando na internet, Cochabamba não tem muita coisa pra fazer com relação a turismo, não. É mais, tipo, igrejinha, praça e esses morros aqui. Tem uns até que acho que dá pra subir de teleférico, alguma coisa assim. E parece que é uma das cidades mais organizadas daqui da Bolívia. Ela tem quase um milhão de habitantes. Até que ela é organizadinha. Pelo menos, onde o Bruno foi, que é o quê? Santa Cruz? La Paz? É bem bagunçadinho, né? E um cara que a gente estava no avião, quando a gente falou que ia vir pra Cochabamba, ele falou que foi a cidade mais limpa que ele já viu da Bolívia. Então, é pra vocês saberem. A gente não vai conhecer, né? A gente conheceu ontem só um restaurante. Andamos pelas ruas e tal. No topo desse prédio aqui tem um restaurante que o cara aqui do hotel falou que era bem legal. Mas, pelo que eu pesquisei na internet, pelo que a gente olhou aqui, a gente não tá perdendo muita coisa de não fazer turismo aqui em Cochabamba, não. Só da gente ter vindo, assim, olhar esse morro, que é uma coisa bem bonita, já é o suficiente. Não sei, né? Me corrija aí se alguém conhece Cochabamba. A gente tá num caminho alternativo, né? Porque todo o caminho principal tá fechado por causa de manifestação. Não entendi direito. Até no Google eu joguei, mas não entendi. E aí, nessas vias que a gente vai, que são as alternativas, ficam umas pessoas meio que bloqueando a passagem e a gente só passa se der um dinheiro. Que são pessoas que estão desempregadas, que não tem dinheiro nem pra comer. Nossa. Essa aqui é La Paz. Não, La Paz não. Santa Cruz, né? Estamos em Santa Cruz. E aí, as vias estão todas interditadas mesmo. Com areia, lixo. Aqui, ó. Estamos passando no lugar que vão pedir pra passar, vai ter que dar dinheiro. Estamos passando por uns bairros. Passamos por umas casas bem legais, inclusive. Mas a gente tá em rota alternativa mesmo, de estar podendo passar. Ó, com esses pneus aqui que eles fecham. Aqui na frente também. Olha, gente, essa bandeira aí na frente. Que tá fechando a avenida. E a bandeira de Santa Cruz. Verde e branco, ó. Tudo fechado. Tá vendo essa avenida? E olha o nosso hotel aqui em Santa Cruz. Ótimo ser um hotel excelente desse jeito, porque a gente não vai conseguir sair, né? Porque tá tudo fechado. E olha que piscina legal. A gente vai lá já daqui a pouquinho. Comer alguma coisa também, que a gente tá com fome. E aí, isso é um belo quarto. E o banheiro, ó. Vamos ver o kit, que é o que eu mais gosto. Tem uma loção de corpo. Ai, tem uma água de boas-vindas. Ai, não sei nem o que tem aqui, gente. Um sabonete de rosto. O shampoo e o condicionador eu vi que não tem, porque é assim, ó. Tá vendo? Hotel bonito, hein? Nossa, que hotelzão. A contratante do Bruno, né, falou que é considerado o melhor hotel daqui de Santa Cruz. E, realmente, é como se fosse um... Como que fala? Aqueles hotéis. É, como se fosse um resort. Só que não é all inclusive. Inclusive, é que me dá um pouquinho o cara que a gente já deu uma olhadinha, né? Não é all inclusive. 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 No táxi, estavam tentando explicar pra gente o que que é essa manifestação que está tendo. A gente entendeu mais ou menos. O que que acontece? A cada dez anos, acontece o censo. Que é aquele negócio pra saber quantas pessoas tem, qual a idade e tal. Era pra acontecer nesse ano, porque fez dez anos que aconteceu o último. E o presidente, prefeito, sei lá o que que é, não quer que aconteça. E aí o pessoal pegou e eu fui pra rua e falou por que não quer que aconteça? Tem alguma coisa errada? Entendeu? Porque aqui Santa Cruz é a capital, né? Praticamente é a cidade que mais dá dinheiro de toda a Bolívia. É como se fosse São Paulo no Brasil. então eles não querem fazer o censo pra não ver que a população tá com dinheiro, pra não, como posso dizer? Gente, enfim, resumidamente é porque eles acham que o governo está roubando e aí eles estão na rua e eles estão falando que eles não vão abrir, não vão liberar as coisas enquanto não fizerem o censo. E o governo tá falando que não vai fazer mesmo assim, que foda-se. Então vamos ver o que é que vai dar. O engraçado é que se a gente lá do Brasil a gente joga pra procurar no Google essas informações e a gente não acha muito porque talvez no Brasil não tenha tanta matéria sobre isso porque no Brasil o pessoal deve achar irrelevante, talvez, isso que tá acontecendo aqui na Bolívia. Não sei. Estamos conhecendo o hotel e aqui, ó, tem um jardinzinho. Olha, ainda mais a gente é conectado, né? A gente é uma pessoa conectada. A gente é uma conexão que a gente quer do Wi-Fi. Bem bonita que esse hotel indicamos. E legal essa temperatura aqui em Santa Cruz que é bem quente, sabe? Então vocês aí que acompanharam os meus vlogs no Salar de Uni, se você quiser fazer uma viagem mais tranquila, que não seja vindo pelo Atacama, que não seja tão roots, uma opção legal é isso. Você fica alguns dias aqui em Santa Cruz, curte esse tempo legal, esse tempo gostoso, pega uma piscina e alguns outros dias no Salar de Uni, né? Pelo menos a gente gostou desse roteiro que foi feito por nós. A gente não fez, decidiram por nós, mas foi muito bem decidido. Gente, olha a tartaruga saiu. Olha que sem vergonha e ela passou ali embaixo. Olha, quem te viu, quem te vê com essa cara de senhora. Ela tá andando mais rápido que você, Bruno. Vai espiar, ó. Gente, por que que ela tá andando tão rápido assim? Ai, vai tomar de seu... Gente, tem uns pavão aqui, ó. Olha que lindo. Olha, tem outro lá. Tem um com um monte de filhotinho. Filhotinho? Sim, você viu? Nossa, é mesmo. Nossa, são vários pavõezinhos. Ah, meu Deus. Gente, olha, a namorada do pavão veio aqui e o Bruno já correu, gente. Gente, o que que ela quer? Chegaram nossas comidinhas, tô aqui na salada e o Bruno na batatinha com milanesa. Mas não tô na salada porque eu tô de dieta não, gente, porque eu tô meio enjoada e a saladinha acho que cai bem, né? Isso aqui no meio é um ovo. Ai, eu e o Bruno curti uma piscina, almoçamos lá, deliciosos, deitamos. Que horas são agora, Bruno? Cinco e pouco. É, nossa, quase seis horas. Esse hotel é muito legal, mas a gente tá muito cansado, né, da viagem que a gente fez, porque afinal de contas o foco da viagem foi um deserto de sal e a gente acordou cedo hoje tudo pra vir até aqui. Foram dois voos, super cansativo. Esse hotel aqui que a gente tá, ó, é Los Tarribos. Como eu não vou escrever na tela, vê aqui, ó, caso vocês se interessem, tá? Fica aqui em Santa Cruz. Ai, quero mostrar pra vocês a nota aqui, ó, da Bolívia. Tá mostratada, já é um monte de dinheiro. Olha aqui, gente. Ai, gente, e é engraçado porque a moeda aqui se chama Bolivianos. Isso é engraçado, né? Não. Ah, é sim. É a mesma coisa que eu do Brasil chamasse brasileiros. Ai, meu Deus, tinha uma moeda tão bonita que não tem aqui. Aquela toda tortinha. Pode dois, né? É. Você tem alguma aí? Não, eu dei lá. Nossa, uma moeda tão bonita. Ah, mas pode ser que agora a gente troque e ache. Uma moeda linda. Toda tortinha. Eu tenho dois Bolivianos aqui. Gente, olha só como ela é... Tá vendo? Os cantinhos dela não é redondinho. É muito bonitinha. Eu e o Bruno fomos no mercado agora, compramos algumas coisas. Ai, eu já tinha visto na internet sobre esses Cheetos aqui de queijo picante. Queria encontrar a embalagem menor, mas só tinha a grandona assim, então vai ele mesmo. Aqui tem Fanta de mamão, ó. Eu provei no aeroporto já e eu gostei bastante, então eu comprei aqui. E o que mais que a gente comprou de diferente? Só essas duas coisas mesmo, ó. E aí aqui é tipo um Doritos, só que de uma marca dele. Cadê a bolacha de limão? Cadê a bolacha de limão? Ah, botou uma geladeira, né? Tá diferente. Uma bolachinha de limão. Hum, Marilã. Tem no Brasil isso aqui. Mas será que é feito no Brasil ou na Bolívia esse aqui? Vamos ver. Feito no Brasil, amiga. Ai, gente. Nossa, você comprou o bagulho brasileiro. E isso aqui, ó, que é da Arcor. É um chocolatão da Arcor. E a Arcor a gente sabe que tem no Brasil, né? Mas vamos ver se isso aqui é feito no Brasil. Ai, Igor. Brasil. Uruguai esse aqui. Ai, meu Deus. E ó aqui, ó. A pessoa já deitou na minha cama, né? A gente vai dividir o salgadinho. Hum, o cheiro é muito bom. Hum. Uma delícia. Não é muito ardido, não. Pouco. Tá bom. É, tem que ver depois comer um 100 desse, né? É, o 100 já tá ardendo. É, então. Ai, quero mostrar pra vocês como que é o café da manhã desse hotel, gente. Tem muita coisa. Essas partes aqui eu não ligo que é a parte cereal, a parte de fruta, sabe? Coisa que eu como em casa, né? Aí, falta uma hora ainda pra encerrar o café da manhã, mas, gente, tem até... Meu Deus, eu amo isso, amigo. Olha. Isso eu sei a peixe. Tem peixe. Ai, isso aqui. Ah, não. Pensei que era outra coisa. Aí tem ramon também, ó. Artesanal. Ai, que delícia. Que delícia. E aqui tem uma ilha que eles estão fazendo alguma coisa. Não é tapioca, não, viu, gente? Que a gente não tá no Brasil. Mas tem ovinho, omelete. Que eu não ligo. Aí a gente... Tem um negócio aqui, ó. Que parece uma lasanha. Não sei o que que é. Temos bacon. Gente, o café da manhã... Tem até pão de queijo. Não sei se é igual o nosso, mas o café da manhã daqui tá caprichado, hein? Aqui o meu pratinho, gente. Peguei o salmão decimado. Peguei o ramon. Já provei esse ramon gostoso, viu? Isso aqui é tipo uma salsichinha. Peguei o pão de queijo. Gente, sabe uma coisa que eu percebi? Deixa eu falar com vocês. Aqui, eles não têm tanto costume de beber as coisas tão geladas ou com tanto gelo quanto no Brasil. Por exemplo, você vai pegar no café da manhã, nos três anos atrás que a gente ficou, não tem um balde de gelo, sabe, pra gente? Amigo! Olha que doce de confeiteiro. Nossa! Foi você mesmo que fez, que montou? Já que é isso. Olha. A hora em casa. A hora? Este postre? Este postre, já que é isso. A hora? Amigo, sabe o que eu tava comentando aqui com as meninas? Aqui não tem, tipo, você vai pegar o suco e tá, não tem gelo, o cara traz a coca, ele não traz um copo com gelo, a gente tem que ficar pedindo. Não é igual no Brasil, que a gente gosta das coisas com muito gelo, né? Aqui, realmente, a gente... até sem gelo, sem gelo. Normal, assim, normal. E aí a gente pega e fala assim, pode trazer um copo de gelo, eles não acham, tipo, normal, eles... Hã? Com gelo, às vezes, eles até confirmam, né? Eu e o Bruno decidimos ir andando até o shopping, apesar de estar tudo fechado, o shopping hoje vai abrir até as duas horas. Só algumas lojas. Só algumas lojas. Então a gente vai aproveitar, né, o... E é uma manifestação pacífica, apesar de estar tudo bem feio. É a própria população mesmo. Ontem eu e o Bruno andamos aqui, saí sem celular, por isso que eu não filmei, pra ir até a farmácia. E é, tipo, até idoso parado na manifestação mesmo. E as lojas estão fechadas porque eles querem. Ninguém tá obrigando... O pessoal da manifestação não tá obrigando o pessoal da loja a fechar. Eles fecham como forma de protesto também, isso, com conceito. Então, assim, vamos abrir mão do nosso lucro por um motivo maior. Eu sempre gosto de filmar as placas dos carros dos países, né? Olha como que é a da Bolívia. É azul e branca. Bonitinha, né? Nossa, andamos muito até chegar aqui no shopping. Muitas lojas brasileiras, viu? Boticários, a Flex, a Arezzo. Cara, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Desde quando eu cheguei na Bolívia, eu tenho passado mal praticamente todos os dias. O Bruno tá falando pra mim que é psicológico, que é porque eu comecei a tomar o Zempic, enfim. Mas você pega na internet e tal. É comum por causa da altitude, né? É bem diferente da altitude do Brasil. Então, é comum algumas pessoas passarem mal e também é comum outras pessoas não passarem mal. No caso do Bruno, quando ele vem pra Bolívia, ele só passa mal em La Paz. Ele não passou mal nenhum desses dias. E, enfim, hoje eu não tomei o Zempic pra ver, né? O Zempic é uma medicação, tá, gente? Pra emagrecer. É... Pra ver. E eu tô, mesmo assim, eu tô, assim... A gente fica esquisito. Agora, no caso, como a gente veio andando até o shopping, eu senti só um pouco de mal-estar e falta de ar. Agora, lá no salar, quando a gente tava vindo pra cá, a gente ia enjoo. Mas é um enjoo, assim, não sei. Não dá pra explicar. Se prepare, né? Você não sabe se você pode ser a bola da vez. Eu tomei tramei num dia, tomei... Qual que eu tomei no outro? Sei lá. Tô tomando até eno. Porque a gente começa a passar mal de um jeito que a gente não sabe o que que é. E aí melhora, mas não passa, entendeu? É isso. Torça pra você não ser a bola da vez. Mano, e tamo voltando do mercado. Do mercado e do shopping, né, gente? Eu fiz umas comprinhas no mercado. Vai tá num outro vídeo pra vocês verem. E a gente passou numa praça aqui, cara. Coisa mais lindinha. A gente tá num bairro aqui em Santa Cruz que ele é muito bem localizado, muito bonito, né, amigo? A gente tá falando que a gente acha que é tipo o quê? Em Taibibi, em São Paulo? Em Taibibi, em São Paulo. Muito legal. E no meio, assim, tipo, tem uns comércios, restaurantes e tem umas casinhas. Olha essa casa. Aí o Bruno tava comentando que de repente até pra ver a BNB aqui deve ter umas opções bem legais, né? Tem muito restaurante. Muito restaurante, né? E o rapaz tá limpando agora, ó. Cuidando do jardim. Então, realmente, um jardim cuidado. Muito legal. Você mora aqui, que delícia. Nossa. Gente, isso aqui é Bolívia andando na rua. Normal, tá nada de ponto turístico. Santa Cruz não tem o que a gente fazer também porque tá tudo fechado. Porém, como eu e o Bruno somos pessoas felizes, a gente tá se divertindo com isso, né, Bruno? De estar andando nessas ruas. Aqui é um bairro residencial. Essa menina tá seis horas no mercado. Gente, olha como o Bruno tá suando. Quantos graus tá, amigo? Uns 37? Uns 37. Gente, é muito quente. Muito quente. Só que é um calor diferente do Brasil, né? Acho que aqui não tem tanta umidade. Então, a gente não sofre tanto. Se fosse 37 no Brasil, a gente tava morto, né? E olha que lindas as casas. Muito cuidadinho. Muito bonitinho. É isso, gente. Muito legal, né? Deve ser tipo um flat, esse ponto, sei lá. Ai, gente, encontrei uma seguidora minha lá no shopping. Shopping. Seguidoras que eu assisto nesse vlog comenta aí que você é da Bolívia, tá? Agora a Bolívia não era brasileira, mas mora aqui. Ai, ai. Depois de voltar lá do shopping, do mercado, eu e o Bruno curtimos um dia na piscina. Maravilhoso. Agora ele saiu pra jantar. Eu não quis sair. Porque, ai, gente, eu vou falar bem a verdade pra vocês. A comida da Bolívia não me... Não rolou. E olha que eu gosto muito de comer, né? É... Eu conheço com a Bolívia agora 21 países. E... Me desculpa aí quem é boliviano, quem tem descendência boliviana, mas eu nunca comi tão mal quanto eu comi aqui nesses dias. Sério. As únicas coisas que eu gostei muito foi... Vocês assistiram aí no vlog anterior, né? No Palácio de Sal, eu comi uma sopa de lhama que eu achei, assim, sensacional. E ai eu comi três... Três... bols de tanto que eu gostei. Passei mal a noite inteira. Então tem algum tempero aqui que não me faz bem. E não sei o que que é. Meu namorado, o Juan, ele deu uma pesquisada na internet que eu falei, cara, eu tô passando muito mal. Vários dias, tô passando muito mal. E ele pegou e falou que era comum as pessoas passarem mal aqui por causa de duas coisas. Ou por causa da alimentação ou por causa da altitude. Mesmo estando aqui em Santa Cruz ou em Uni que não é um lugar tão alto quanto é, por exemplo, La Paz. Ainda assim, comparado com o Brasil tem uma altitude diferente. Então pode ser isso. Mas enfim, não sei. E a carne seca de lhama que eu comi no deserto de sal. Tá aí no vlog de Uni. Foi uma carne de lhama seca, uma shark. Amei, delícia. Agora fora isso, gente, pão, nada. Não gostei. E é muito engraçado aqui como as pessoas não bebem bebida tão gelada quanto a gente. A gente pede refrigerante, a gente pede suco. Vem no copo normal, sem gelo. Não trazem copo com gelo, você tem que pedir. E quando pegam alguma coisa da geladeira, parece que a geladeira também não é tão gelada. Tipo, igual a nossa, sabe? Bem diferente. Mas isso aí é um detalhe, né? Mais gelado ou menos gelado. Não faz alguma coisa ser ruim, né? Ou melhor. Mas a comida realmente não me encantou. E aí que o Bruno saiu agora pra jantar e eu não... Falei, vai lá, porque sabe? Se for pra pagar caro e comer ruim, que ainda não achei as comidas aqui baratas. Não achei mesmo. Vocês viram aí no dia que a gente comeu a salada, né? Você viu aí, né? A gente tava na piscina de comer a salada. Sabe quanto é que foi aquela salada? Saiu uns 75 reais, gente. Só tinha alface, ovo e pão. E o pão não tava bom, era um pão velho. E aí tinha uma porção de milanesa lá, né? Milanesa com... Milanesa com... Vocês lembram, né? A carne é milanesa com batata frita. Sabe quanto... Gente, sabe quanto é que foi aquela porção? 90 reais. Hum... E assim, tipo, nem foi bom, sabe? Nem foi bom. Isso porque a gente tá nesse hotel aqui, ele é o melhor hotel de Santa Cruz. Então, espera-se que a gastronomia também seja. Então, decepção. O café da manhã, sim, foi muito bom. O café da manhã tava uma delícia, mas acredito que não tenha o que errar, né? Também não peguei pão pra não correr o risco, porque os pães que eu comi todos estavam ruins em outros lugares. Mas é isso. E, gente, o povo boliviano, eles são maravilhosos. Eles são muito legais. Eles são muito, muito educados. Eles são muito simpáticos. Eu ouso dizer que dos 21 países que eu conheço, lembrando que nesses 21 países tá incluso o Brasil, tá? É... Ouso dizer que desses 21 países que eu conheço são os mais... Não vou dizer educado. Os mais simpáticos, né? Porque educação e simpatia são coisas diferentes. É... Mas dos 21 países que eu conheço, eles são os mais simpáticos. Eles sorriem, falam graças o tempo todo, buenos dias, buenas notas e tal, não sei o que. Assim, amei, amei, amei. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Desse vlog da Bolívia. Se você chegou aqui no canal por acaso e você achou que esse vlog faltou com as coisas da Bolívia, é porque tem vlogs anteriores, gente. Tem um vlog aí do Deserto de Sal, que é o maior deserto de sal do mundo, que fica em Uni na Bolívia. E tem também um vlog do Palácio de Sal, que é um hotel inteiro feito de sal, também aqui na Bolívia. E um vídeo também, que é um tour pelo supermercado na Bolívia. Então, na verdade, são uma série de quatro vídeos da Bolívia. Então, se você achou esse aqui um pouco incompleto e tal, é porque talvez você não tenha visto os anteriores. E aí, agora, no final do vídeo, vão estar um link desses vídeos e aqui na descrição também. Então é isso, meninas e meninos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijo! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho